Boa noite, quem nos assiste, quem está no chat, sempre dando moral para o blog que sou Santista, vocês me desculpem, estou meio rouco, mas espero que amanhã vá ficar um pouquinho mais, mas eu sou Henrique Paris, estou aqui com o meu companheiro e parceiro Henrique Ovieira Oficial, sigam ele lá no Twitter, Ovieira Underline Oficial, ele fala sobre muitas coisas do Santos, de tática, de jogador, de mercado, etc, mas estamos aqui para falar um pouco da semifinal Santos e Bragantino e, claro, das outras notícias que preencheram o noticiário do clube no dia de hoje. Santos que amanhã, então, joga contra o Red Bull Bragantino, um jogo que todo mundo sabe que é difícil, pensando, inclusive, nos últimos três confrontos, onde o Santos teve desvantagem perante o mesmo adversário, é um adversário que o sistema de jogo encontra um bom encaixe com o time do Santos. Então, a gente tem a expectativa de que o Carilli tenha aprendido com a lição, ou com as lições do último jogo, e a gente veja um time um pouco diferente. É isso que você espera também, Henrique Vieira? Ou você acha que o Carilli está no ritmo mais do mesmo? Boa noite, boa noite, mais uma vez. Boa noite, boa noite, Farinha, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Estamos no ar, o BSS está no ar, e assim como o Santos é do mundo, o BSS também chega em países internacionais, por falar em internacional. Acabou agora, há poucos instantes, inclusive, curtimos aqui o finalzinho de Espanha 3, Brasil 3, com polêmicas, inclusive, neste amistoso data FIFA, que está se encerrando, mas amanhã tem peixão dentro de campos, Santos e Bragantino, jogo aí dificílimo, e o que a gente espera é exatamente isso, Farinha, a gente espera que o Carilli tenha compreendido o que falta neste time, né? A gente espera que ele tenha compreendido e que ele faça os acertos necessários para que o Santos possa sair com um bom resultado contra a equipe de Bragança Paulista, né? Jogo bem complexo, tá? De sempre, todo jogo contra o Bragantino é um jogo bem difícil, jogo duro, né? O Bragantino é um time, já com o trabalho do Caixinha, bem também, desculpe, trocadilho, encaixado, né? É um... E você espera que o Carilli pense fora da caixa, é isso? Ótimo! Pense fora da caixinha, é isso? Deixa eu ver, inclusive, aqui, Farinha, se já tem algum... Deixa eu ver, você fez um comentário agora tão bacana, tão legal, que eu ainda não vi nenhum comentário aqui na live desta mesma forma, então você, por enquanto, vai ganhando comentário da noite com esse trocadilho também, super da hora, né? Então a gente espera o Bragantino, que é bem encaixado do Pedro Caixinha, a gente espera que o Carilli pense fora da caixa, né? Para fazer com que o Santos jogue o que não vem jogando, né? Inclusive, nos últimos jogos, pontuamos aqui, nos últimos cinco jogos, desempenho aí, performance bem abaixo do esperado, e tem vários fatores aí, que a gente já falou aqui, em várias lives, que contribuem para isso. Mas a torcida é para que o Santos, além do resultado, consiga voltar também a performar, e quanto mais... e quanto melhor você performa, mais perto também do resultado você pode estar. É isso, pelo que a gente tem visto, quer dizer, o Santos hoje fez os preparativos, fez mais um dia de preparativos, né? Diria que foi o dia final, né? Pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino, e tem algumas questões aí para a gente conversar. A primeira delas, Aderlan não deverá estar em campo amanhã. O que, em princípio, diz que Reiner será o lateral-direito, né? Não creio que ele escalaria o Sherman em uma situação como essa. E o favorito, então, para assumir a ponta-direita é o glorioso internacional também, porque pertence ao locomotivo Moscou, né? Pedrinho, o que você tem a dizer sobre essas escolhas do Cariri? São escolhas do Cariri mesmo? Olha, são escolhas do Cariri, até porque ele aprovou essas contratações, né? Só para deixar bem claro, gente, e eu pontuo isso bastante, tá? O Cariri, ele teve uma situação rara, até inclusive no futebol brasileiro, que é começar a pré-temporada praticamente com o elenco todo formado e aprovado e avaliado por ele, né? Então, todos esses jogadores praticamente que estão no elenco, principalmente os reforços, foram aprovados pelo próprio Cariri. Então, todas essas peças que a gente vê aí disponível, teve o aval do atual treinador do Santos, né? E aí, a gente tem, como o Farinha bem destacou, o destaque do Aderlan, que até voltou a treinar hoje, mas é dúvida, de fato é dúvida. O Reiner, potencialmente, é o principal substituto, porém, o Sherman vem entrando bem, e eu não acredito, para ser bem sincero também, que o Cariri vá, num jogo desse, usar o Sherman como titular. Repito, tá, gente? Vamos ter calma com esses garotos da base. A gente já queimou tantas etapas com alguns garotos que poderiam maturar e agregar ainda mais no tempo certo. Então, vamos ter calma. É um ano pós-rebaixamento, e propício até para a gente ter mais calma e trabalhar um pouco, e trabalhar com mais calma durante o calendário de 2024, esses garotos. A gente provavelmente vai ter Hayley na direita, e Pedrinho no lugar do Otero, que está suspenso. Eu, particularmente, daria uma chance para o Wesley, para o Patatinho. Eu acho, assim, que ele oferece um pouco mais de características, eu acho que ele pode agregar um pouco mais em características ofensivas do que o Pedrinho. Os dois, particularmente, deixam a desejar na parte tática. O Wesley e o Patatinho, ainda por ser um garoto jovem, carecem ainda de maturação, de preparo. O Pedrinho já é um jogador, apesar de ser novo ainda, mas já é um jogador mais experiente, mais rodado, e, de fato, por característica, não tem esse apelo tático. Então, entre os dois, eu, sinceramente, dava uma chance para o Wesley, mas eu acho que o cara, ele vai mesmo de Pedrinho, Farinha. E o que você acha dessa escolha pelo Pedrinho? Olha, como eu falei, eu acho o seguinte, eu acho que o papel do treinador é encontrar as melhores soluções com o que você tem na mão. Se você não tem o teu time ideal na mão, você tem que ter alternativas, ou, como a gente sempre fala aqui, variações. E são essas variações que a gente cobra em relação à questão do atual treinador do Santos, Fábio Carino. Se você não vai ter, praticamente, o teu principal jogador nessa temporada, que é o roteiro, será que o substituto supre a altura ou não? Ou será que eu posso modificar um pouco aqui a minha formação tática para poder preencher algum outro setor e ganhar em algum outro setor, ao invés de ter outro jogador que não supra a necessidade do titular que está suspenso. É exatamente isso que a gente cobra. Então, eu, na minha opinião, se fosse para manter o mesmo esquema, ao invés do Pedrinho, daria uma chance para o Wesley. Porque, como eu acabei de relatar, são dois jogadores que o Wesley, eu acho que ainda acrescenta um pouco mais nas características ofensivas, porque os dois, defensivamente, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o Wesley e o Patati ainda é mais novo, ainda tem tempo de maturação e pode aprender, ainda tem tempo para aprender. O Pedrinho já é um cara, apesar de novo, também já mais soldado. Então, ou, se fosse para manter o mesmo esquema, eu daria uma chance para o Wesley levar para o Patati, ou, então, eu alteraria o meu sistema tático e aí carece de treinamento, carece exatamente de alternativas, e essas alternativas, a gente, por exemplo, já citou aqui, por exemplo, a utilização de três volantes, a utilização de três volantes não necessariamente torna o time defensivo se você escolhe as peças necessárias para cada função, como o Rincón como primeiro volante, dando um pouco de liberdade a mais para o João Schmidt, que constrói muito bem esse jogo, e dando principalmente liberdade ao Pituca mais à frente para poder abastecer um ataque. Então, são alternativas, que é o que a gente vem cobrando do nosso treinador, e que infelizmente, nas últimas partidas também, quando teve desfalques, a gente não teve essas variações. E é isso que a gente espera que o Carilli corrija, não só, inclusive, para esse jogo contra o Bragantino, mas para o restante de toda a temporada. Eu já seria um pouco mais ousado, embora eu ache também que é preciso paciência com os mais jovens, e ter tempo para maturar mais, etc., só que o fato é assim, não dá para aguentar o Pedrinho. Eu não tenho essa paciência para aguentar o Pedrinho. Então, eu particularmente já teria posto, e nem acho que é o caso do Patati, porque o Patati, como já conversamos aqui várias vezes, o Patati tem problemas sob o ponto de vista tático, ele é um jogador que tem dificuldade para entender o papel dele de recomposição, que é exigido de pontas, aí você pensa, ah, ponta moderna, gente, se você for olhar o futebol antigamente, os pontas voltavam também para combater no mínimo uma telinha intermediária, sempre foi assim, você tinha pontas que, por serem muito diferentes, um cara muito diferente, que não fazia esse papel, exemplo Garrincha, mas o resto, todo mundo voltava, fazia uma sombra pelo menos, e o Patati tem essa dificuldade de fazer pelo menos a sombra. Uma alternativa, Farinha, por isso que eu falo, por isso que a gente tanto fala aqui das variações e das alternativas, uma alternativa seria, por exemplo, mas aí ele teria que ter a confiança de colocar um garoto como o JP Sherman para jogar como titular em um jogo decisivo, seria exatamente a utilização do Sherman na lateral direita, e aí você usaria o Heine, por exemplo, aberto, que é um jogador que na fase ofensiva é bem agudo, funciona bem, inclusive, e seria uma alternativa interessante, mas aí é que vem a nossa pergunta e o que a gente repita, vem cobrando, será que já foi treinado? Será que isso realmente pode acontecer? É exatamente isso, eu também não acredito. Eu não acredito, e eu acho que é isso que a gente cobra do Carilho, eu particularmente, e aí eu concordo com você, eu entraria com os três volantes, com o Rincón como primeiro volante, com o Pituca pela direita e o Schmidt pela esquerda, Heiner na direita, na ponta direita, Guilherme na ponta esquerda e Furze de centroavante, marcando em bloco médio, pressionando, compactando mais as linhas e não dando espaço para o Bergantino não articular, porque se deixar, nós vamos ver exatamente a mesma coisa que nós vimos no jogo passado. É um problema. Não jogos passados, né? Lucas Evangelista e Lincoln articulando como base das triangulações pelos lados, com o Nathan Melo de lateral de um lado, Juninho Capixaba do outro, tem o Elinho do lado direito, que é um jogador que está em ótima fase, e aí pode fazer até uma superioridade maior ainda sobre o Felipe Jota, que é um jogador lento. Então, assim, eu particularmente gostaria gostaria que que o que o que o que o que o que o que ele pensasse é diferente. Né? mas, pelo que a gente está vendo, vamos assistir a mais do mesmo. Né? Então, esse é o ponto. E aí, e aí é o que eu falo, Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, esse elenco chegou no teto. não acho que o elenco tenha chegado no teto. Eu acho que ele tem problemas, como, por exemplo, o time base é muito, é um time de média de idade muito elevada, né? Se a gente pensar no time ideal do Carilli, que é JP, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, Pituca e Schmidt, Otero, Juliano, Guilherme e Furt, a média de idade é 30,5 anos. É uma média que não existe. Né? Se você pegar times na história, assim, o time mais velho da história que eu pude buscar chegou perto de uma média de idade desse foi campeão, o Brasil da Copa de 62, que tinha Garricha, tinha Pelé, tinha Didi, entendeu? Aí, aí era uma coisa completamente fora da curva. Se você for olhar a maioria dos times que são campeões, a média de idade é de 25 a 29 anos. Bater em 30 não rola. E se a gente pensar nesse time dos 11 jogadores, 10 farão aniversário este ano ainda. Então, esse time vai chegar no fim do ano com 31 anos e meio de média de idade. então, a gente vê aqui é muito difícil que esse time em base do Carilli chegue até o final do ano. Ele vai ter de rejuvenescer de alguma forma. E aí, claro, para amanhã não é o caso, mas ele vai ter que começar a pensar de formas diferentes, buscando alternativas, táticas, técnicas, no próprio elenco, porque, assim, a preocupação maior, e se a gente pegar o time de amanhã, se ele está com Casares e Pedrinho, são dois a menos na marcação. são dois jogadores que não têm intensidade. Então, é isso que eu acho que a gente fica mais preocupado, não é, Vieira? Exatamente. É aquela questão, o torcedor, ele já, pensando aqui com a cabeça do torcedor, ele já está meio que defasado, podemos dizer assim, dessas alternativas comuns, podemos dizer assim também, como, você não tem o roteiro, vai Pedrinho, você não tem ali o o meia, você não tem o Juliano, vai Casares, ou seja, é sempre o mais do mesmo, mas será que essas alternativas são suficientes, ou vem sendo suficientes, inclusive, não é o que a gente vem acompanhando, pelo contrário, essas alternativas estão sendo insuficientes, e por isso que a gente repete, aí entra o trabalho do treinador para encontrar novas alternativas, variações, para que ele possa extrair o máximo do seu elenco, se você, a gente bate na tecla aqui dos três volantes, e repito, é não, só para dar um toque, passamos de cem, passamos de cem, espectadores simultâneos, show, vamos lá, então assim, se você tem três volantes de qualidade, principalmente no passe, na construção, como o Rincon, Schmidt e Pituca, se você não tem uma alternativa ofensiva, ter essa qualidade no meio campo, e preencher também esse meio campo, é uma saída interessante, por exemplo, então a gente cita até esse exemplo de usar esses três volantes com o Heiner aberto pela ala direita, e se você pegar assim as alternativas, você pega, vamos lá, Pedrinho, é um jogador que na minha opinião na fase ofensiva é comum, e na fase defensiva tem sérios problemas, na parte tática, você pega o Wesley Patatini, que é um jogador ainda em maturação, então vai errar bastante, mas vai arriscar também bastante na parte ofensiva, mas também carece de maturação na parte tática defensiva, e aí você tem o Cazares, você pode usar o Cazares, é um jogador também sem dinamismo, principalmente para usar pelo lado, então uma opção interessante seria exatamente o Heiner que faz ela que lê aquela beirada, ele é um ala, então ele sabe o que faz, principalmente na fase ofensiva, onde tem entrado muito bem, inclusive tem jogado melhor quando entra do que quando é titular, eu tenho notado isso na minha opinião, claro, e na fase defensiva pelo menos ele tem ali o cacuete, podemos dizer assim, da função, pode ajudar ou agregar, na minha opinião, melhor na fase defensiva também do que essas outras opções, ou seja, é uma alternativa, mas aí o que a gente acabou de comentar aqui, será que o cara ele treinou ou pensa, por exemplo, nessa alternativa, ou não, ou será que para ele não tem o roteiro, vai Pedrinho, não tem o roteiro, vai Casares, não tem o roteiro, vai Wesley Patati, então é isso que a gente cobra, essa é a função também do treinador, achar novas alternativas dentro daquilo que ele tem disponível, então é isso que a gente espera exatamente de ver, repito, talvez não amanhã, embora já tenha dado tempo, porque foram cinco semanas seguidas, livres, exatamente, para poder testar novas soluções e variações, que infelizmente a gente não viu nos últimos cinco jogos, pelo visto a gente não vai ver amanhã, e é o que a gente cobra aqui, a gente espera que o Carilli identifique isso e corrija para o restante da temporada, que como você bem citou, vai precisar de uma renovação, podemos dizer assim, inclusive saiu uma matéria, se eu não me engano, no GE, nessa semana, falando sobre essa questão da média de idade, onde ele pega o geral do elenco, claro que se pega o geral do elenco, não vai dar uma média de idade alta, agora se você pegar o time básico, como a gente citou aqui, aí sim, aí você vai dar uma média de idade alta, então essa é a análise mais justa, inclusive, na minha opinião. que foi o que eu comentei no Twitter, inclusive, que eu falei que o foco da matéria estava errado, porque a questão é, o time base é cinco anos mais velho do que a média de idade do elenco. Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, então não adianta você dizer assim, ah, que no elenco tem o Jair, tem o Sherman, tem o Sousa, mas eles não são do time base. não adianta você dizer que eles são do time base. Tem o Enzo Monteiro que nunca jogou, então não adianta, não adianta você dizer isso. Assim, essa é uma informação que não acrescenta. Assim, o que me preocupa, e o que eu sempre falo, um bom treinador é o treinador que pega aquilo que tem, não inventa, faz o feijão com arroz, mas todo mundo sabe que é aquilo que ele vai fazer. O grande treinador é o cara que pega o jogador, que identifica características nele, que às vezes nem ele mesmo tem a consciência de tê-las e as usa. É um exemplo que você está falando aqui. O Reiner é um jogador que claramente pode ser um ponta. jogou como ala há muito tempo. Então ele pode ser, tem força, tem força de chegada, pode fazer recomposição bem, ele pode ser usado como ponta em uma eventualidade porque não há um jogador no elenco com essas características. O Otero é mais um meia-ponta, embora o Otero muitas vezes, por iniciativa própria, esteja fazendo o corredor, coisa que não é a característica dele principal. que você está fazendo eventualmente. Então, assim, o que eu noto no Carilho, o Carilho é um bom treinador? É. Mas ele é um grande treinador? Não. Porque, qual é o problema? O problema é exatamente esse, é dar esse salto, ser usado. Entendeu? É identificar que os jogadores têm características que podem ser usadas de forma diferente em benefício do time. Como, por exemplo, ele chegou a fazer naquele 2021. Ele pegou o Felipe Jota e pôs de segundo volante. Por exemplo, ele usou o Felipe Jota com uma característica diferente, né? Depois o Lucas Braga de Ala, né? Então, assim, ele ousou, ele se comportou como um grande treinador, embora tendo um material humano até inferior do que tem hoje. Por isso que é o que eu falo. É preciso exigir mais, porque o elenco que o Santos tem hoje pode oferecer mais. Ainda mais tendo como perspectiva que a grande competição do ano é a Série B. Dizer que o Santos não é um favorito para a Série B, não dá. O Santos é o maior favorito da Série B. Tem de se assumir assim. Tem de jogar assim. Tem de ter a mentalidade compatível com esse favoritismo. E eu vejo, às vezes, que está faltando esse ajuste de que o Santos é um time hoje capaz de enfrentar qualquer equipe da Série A. Qualquer equipe da Série A o Santos pode enfrentar. É claro que o Santos não é favorito contra várias delas. Óbvio. Ninguém vai dizer que o Santos é um time melhor que o Bragantino porque não é. O Bragantino é um time melhor que o Santos. Como o time é melhor que o Santos. Agora, isso significa que o Santos vai chegar amanhã como favorito? Não. Porque o Santos está em casa. O Santos está jogando em casa, o Santos tem torcida e o Santos tem jogadores que podem sim decidir o jogo. agora, o treinador tem a obrigação de criar um plano tático para dificultar as ações de um time que evidentemente é mais organizado que o Santos. e é isso que a gente coloca aqui sempre. Está faltando mais isso, não é, Vieira? Exatamente. É isso que a gente vem cobrando e a gente espera exatamente isso. Como eu também já destaquei lá no meu Twitter, vamos ver se o Carilli é um treinador de uma nota só. e para ele provar que não é, ele precisa ir além, precisa ser mais ousado, como você também destacou, precisa fazer com que esse Santos volte a performar, saia de onde está, porque nesse momento o Santos está estagnado. O time parece não ter para onde ir ou onde evoluir, essa é a impressão que a gente tem. Então, para que isso se desenvolva, tem que partir também do seu treinador novas alternativas, novas variações, para que a gente possa ver não só um Santos, mas vários Santos jogando de uma forma ou de outra de acordo com o adversário que vai enfrentar, até porque o Santos também é estudado pelos seus adversários. Inclusive, eu publiquei no meu Twitter há semanas atrás, será que descobriram o calcanhar de Aquiles desse santo de Fábio Carilli? Dito e feito, descobriram. Hoje sabem como o Santos joga exatamente. Quando passamos para agora de 200 espectadores simultâneos, Twitter, Facebook e YouTube. Obrigado aí, galera. Vamos chegando aí, vamos chegando aí. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa para o Gardeman. Gardeman, isso que você está falando não procede. Eu vou te explicar o porquê. o Bragantino conseguiu efeito suspensivo porque o Luan Cândido já tinha cumprido a suspensão automática. Então, ele também tinha suspensão de dois jogos. O efeito suspensivo foi para o segundo jogo. O Otero não cumpriu a suspensão automática. Então, nesses casos, o tribunal não concede efeito suspensivo. Beleza? Por isso que não teve como entrar contra. São situações diferentes. voltando aqui à nossa pauta, já falamos sobre a Aderlan que está fora, sobre o Pedrinho que está fora. A provável escalação, então, para quem não acompanhou desde o começo aqui a nossa live, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. A provável escalação. Vamos lá. A provável escalação. Vamos colocar... Caramba, peraí. Fiz bobagem aqui, peraí. Vamos colocar aqui. Agora vai. Agora vai. Agora vai. E agora eu vou publicar aqui. Provável escalação. João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim e Felipe e Jonathan. Dimitri e Pituca. Pedrinho, Juliano, Juliano ou Cazares e Guilherme e o Furt. Time armado no 4-2-3-1 e o cara, ele gosta mais, é o sistema que ele mais aprecia. No momento ofensivo, pode chegar a jogar no... vai num 2-3-5 até. no momento defensivo vira um 4-4-2. Essa é a escalação. Para nós aqui, para quem chegou agora, a gente não escalaria o Pedrinho se o Aderlan realmente não entrar em campo, por ir o Rainer na ponta direita e o Schermann na lateral direita. e entraríamos com três volantes, porque a gente acha que precisa ter mais marcação, mais pressão na marcação e o... 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 e o time do Santos dá muito espaço para o Bragantino articular, principalmente para o Lincoln e para o Lucas Evangelista serem as bases dos triângulos com os avanços do Júnior Capixaba, do Nathan Melo e também, principalmente, com a participação do Pedrinho na frente, que é... do Pedrinho do Elinho na frente, que é o jogador que está em uma ótima fase, né? Então, mas aí é o seguinte, aí tem que entrar com o Pedrinho na ponta, aí esse que é o problema, por isso que a gente não gostaria de botar o Rainer na lateral esquerda. Indo de novo aqui para a nossa pauta aqui, o Santos já está concentrado, já subiu, já está em São Paulo e se concentra no CT do Corinthians, que é o CT Joaquim Grava. Joaquim Grava, para quem não sabe, é um médico ortopedista e é histórico no Corinthians e foi médico do Santos, inclusive, não sei se todo mundo sabe ou se lembra. Essa eu não sabia, por exemplo. Joaquim Grava foi, foi médico do Santos. Tem mais essa. Então, eu particularmente acho assim, eu sou de uma época e acho que o Marcelo Teixeira nesse ponto eu me identifico um pouco com ele nesse aspecto, porque ele tem a mesma idade que eu, ele é um pouquinho mais novo que eu. Faz 60, acho que agora, mês que vem. E a gente é de uma época onde rivalidade era dentro do campo. A gente foi educado em um futebol que era diferente em que a rivalidade era dentro do campo. Então, quando tem muita gente fala, o Santos está assim, vai jogar lá na arena do Curica, do Cortinas, que vai se hospedar no Centro de Dentres, que absurdo. Isso antigamente era muito normal, era comum acontecer. Assim, eu particularmente não vejo nada demais nisso. você vê alguma coisa nisso, Vieira? Vê algum problema? Não, pelo contrário. Eu também sou partidário dessa sua opinião que a rivalidade fica dentro de campo. E como bom seria também se hoje em dia a rivalidade ficasse somente nas redes sociais. Infelizmente, a gente vê cenas lamentáveis durante clássicos de violência em todo o Brasil e no mundo também. infelizmente tem esses florens aí. Mas eu acho importante estreitar relações, sim, principalmente com os rivais. Acho importante também para você ganhar uma certa força nos bastidores. Enfim, eu sou partidário de que a rivalidade tem que estar dentro do campo e não fora. fora, a gente se diverte, podemos dizer assim. Dentro de campo, aí sim, quando estiver rolando o jogo, a gente cria aquela rivalidade gostosa que a gente tem com os nossos rivais. Mas fora dele, dá sim para ter uma relação mútua, bacana, e estreitar também relações e laços com os rivais. tem que ter uma coisa que precisa ter em mente, futebol tem que ser conduzido profissionalmente como negócio e para isso acontecer a gente precisa ter um bom relacionamento com os outros clubes. Isso é pacífico. Você pode ter rivalidade dentro de campo, pode não curtir ou querer ganhar muito de um time, já houve época que a maior rivalidade era com um, depois com o outro, depois com o outro, mas o fato é, todos têm de conviver e aliás, é por isso às vezes pela rivalidade ser levada de uma forma exacerbada e nada inteligente é que nós não temos liga até hoje. Exatamente. Exatamente. Não temos liga até hoje. A gente tem, talvez na última temporada para cá, a maior oportunidade de poder fazer exatamente algo diferente, uma liga, de fato, de forma, tentar fazer algo de forma profissional neste país com os clubes brasileiros. Mas infelizmente a gente vê a distância que é para a gente conseguir chegar nesse patamar. Infelizmente. Infelizmente. Bom, vamos falar um pouco de uma notícia que aconteceu, veio no final da tarde, quem trouxe, que originalmente trouxe essa informação foi a Ana Canhedo do GE, o Santos foi informado, foi comunicado pela FIFA oficialmente que está sobre o transfer banco. Então, relativo, claro, ao caso Cueva. Os russos não aceitaram os argumentos da nova diretoria de que teria condições de pagar, de parcelar e etc. entrou na FIFA. Todo mundo sabe que a intenção deles é ter os direitos do Joaquim. Essa é a questão. E aí o fato é o seguinte, o Santos não vai poder contratar enquanto não pagar ou não se acertar com os russos. Como eu disse no meu Twitter, eu vou até pegar aqui para a gente ver aqui exatamente o que aconteceu, vou até pegar aqui, só para a gente falar aqui, acho que é bem legal a gente fazer essa referência com as nossas redes do BSS, mas deixa eu trazer aqui só para vocês verem. Pronto, deixa eu aumentar aqui, matéria de Anacaneda, a solução é bola cantada, ou o Santos paga, ou põe Joaquim na parada conforme prometera a gestão passada. Quem não se lembra, o Rueda pegou o dinheiro que veio do do Pachuca, botou no fluxo de caixa. Esse dinheiro e deu, e fez a promessa para os russos que ao negociar o Joaquim e dando a preferência para eles até em relação à aquisição dos direitos, que aí ele pagaria. Os russos mandaram emissários para avaliarem o Joaquim no jogo Santos 2 Curitiba 1 pelo brasileiro do ano passado. Inclusive, o Joaquim fez o primeiro gol num cruzamento do inesquecível, só que não, Lucas Lima. Só para dizer que já passamos de 300 espectadores simultâneos. Valeu, galera. É isso aí. Muito obrigado pela força aí. Então, assim, não vai ter jeito. Isso é bola cantada. E aí precisa dizer mais, né? Que o Santos tem que tomar cuidado porque o Santos tem que pagar no meio do ano 3 milhões de euros pelo Jean-Lucas. Tem de pagar 1 milhão de dólares pela segunda parcela do Soteudo. Os 3 milhões de euros do Jean-Lucas são 50% restantes. E tem de pagar 1 milhão e meio de euros pelo João Basso para o Aroca. Então, somando aí um pelo outro aí. Estamos falando aí de 5, 17, 22, estamos falando aí de mais uns 7, 30 milhões de reais o Santos precisa ter em caixa para honrar esses pagamentos. Fora os 24, mais ou menos, que tem que pagar para o para o o Crás-Nordar. Então, soma aí 30 mais 24 são 54. Vocês estão somando aí, galera? Eu vou contar mais uma coisa para vocês, eu não sei se vocês sabem. No relatório do Conselho Fiscal de 30 de setembro, relatório esse que não foi votado, consta que o Santos devia, naquela data, 44 milhões de reais para o funding. Aí eu lhe pergunto, Vieira, qual era a data do último pagamento dos 44 milhões? sabe me dizer? Olha, não sei. Tem uma ideia? Não? 2 de janeiro de 24. Ih, rapaz. Aí eu vou te falar mais uma coisa. Conta. Quem é o maior avalista do funding? Mais de 90%? Ih, rapaz. Eu falo o nome dele aqui ou não? É. André Sueda. É esse mesmo? É esse mesmo. Então, olha só. Então, o Santos tem 54 milhões de reais de pagamentos de atletas, os principais pagamentos de atletas de direitos federativos, desculpa, de direitos econômicos, e tem os 44 milhões do funding, que precisamos saber, a gestão precisa explicar, porque claramente isso não foi falado, como é que ficou a situação. Então, são 98 milhões de reais quicando e a gente precisa saber como vai ficar, como vão ficar. Certo? É isso, galera. Entendeu? É isso, exatamente. Rueda, avalista dos empréstimos. Na verdade, assim, o Rueda fez aplicações no Safra que lastrearam os empréstimos. Se o Santos não paga os empréstimos, o Safra vai lá, pega da aplicação do Rueda e o Safra está, beleza. Só que aí o Rueda vira o quê? Vira tem uma dívida e vai cobrar essa dívida. É isso que vai acontecer. Então, assim, é muito complicado, galera, é muito complicado. Isso é só notícia boa. Pois é, pois é, só notícia boa. Então, assim, é muito complicado, gente. eu particularmente, eu acho assim, eu acho que o Marcelo Teixeira pegou realmente um rabo de foguete, vai sofrer um bocado para organizar essa casa nesse primeiro semestre, não vai ter jeito, vai ter de negociar o Joaquim, não vai ter jeito. Para quem ele vai negociar, vai ser a dúvida, porque, assim, ele tomou uma estratégia igual a correta, tá? Foi qual? Foi a estratégia, eu vou só fazer aqui uma coisa aqui, que eu preciso fazer aqui, só para não, eu vou parar o compartilhamento, ele tomou, uma estratégia que eu considero correta, que qual foi? Vou levar a situação o máximo que eu puder, porque aí eu arrasto essa situação, e aí chego no meio do ano, vai ter leilão, porque a janela abre, só para quem não sabe, a janela brasileira para o exterior, em 10 de julho. então ele quis estender isso aqui, claramente os russos, claro, tem a faca e o queijo na mão, assim, não, nós não queremos esperar até julho, amigo, nós queremos receber agora, então o que ele vai fazer para amarrar, eu só vejo uma alternativa, que é o Joaquim, ou o Joaquim, a venda dele, ou particularmente um compromisso, um compromisso de compra e venda, vamos colocar, não um compromisso de compra e venda, mas um compromisso de quitação mediante a negociação firme do Joaquim com limite de data e valor estabelecido, é isso, não vai ter como escapar, não vai ter como escapar, estamos chegando a quase 400 espectadores simultâneos, estamos em 384, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos bombar aí, vamos passar dos 400 aí, passar de passagem, compartilha essa live, vamos lá, compartilha a live, senta o dedo no like aí, se não der para dar o like pelo Twitter ou pelo Facebook, entra no YouTube, deixa o like, que isso nos ajuda muito, estamos com 387 simultâneos no momento, isso é show de bola, compartilha, galera, vamos nessa, Rueda é exatamente, ele é o credor, ele vira o credor, isso aí eu não sei te dizer, Adonis, isso depende muito, depende muito, eu não sei te falar qual é o tempo, o City da Chopin, não estava querendo o Joaquim também? Sim, ele vira, só que a proposta que o Bahia quer trazer o Santos considera baixa, porque é uma proposta de 6 milhões de euros, 6 milhões de euros, o Santos não fica com dinheiro, passamos de 400, boa galera, passamos de 400 simultâneos, boa galera, vamos que vamos aí, vocês são demais, então, eles têm a ideia de pagar 6 milhões de euros, o mesmo valor que basicamente seria pelo João Lucas, mais ou menos o mesmo patamar, só que o Santos quer mais, porque o Santos tem só 60%, então, se o Santos aceitar 6 milhões de euros, são 3 milhões e 600 mil euros, não paga, não chega nem para quitar o valor que deve ao crasondar. O que você acha disso tudo, Henrique, ou Vieira? Rapaz, eu não sei o que o Marcelo Teixeira vai fazer, sinceramente, não sei, mas que ele vai ter que dar um jeito, vai, porque, olha, eu concordo, de fato, foi o famoso rabo de foguete que eu vou te contar, só uma conta entre aspas rasa que a gente fez aqui, olha o quanto o Santos vai ter que ter em caixa para poder cuidar algumas obrigações a curto prazo, né? A situação não é fácil e eu acho que está bem claro e também concordo que o Marcelo foi por um caminho que dentro do futebol acredito que ele fez o certo, mesmo, estirca até onde dá, né? E aí, quando realmente não tiver o que fazer, você usou o jogador, ganhou tecnicamente com isso e pode até ter uma valorização, é um risco, né? O jogador também pode se machucar, mas é um risco que você corre, mas o jogador também pode se valorizar ainda mais, né? Mas, eu acho que está muito claro que a situação é, nesse momento, ou paga ou paga, eu não sei nem se o, até mesmo pela situação do Bustos, né? Que não teve acordo nem nada, ou pagava, ou pagava, não sei não se os russos não vão por esse caminho também, ou paga ou paga, né? eu acho que o clube são situações diferentes, né? O clube agora, não sei até que ponto, assim, claro, o clube tem interesse em contratar nessa próxima, nessa mini janela que haveria agora de 1 a 19 de abril, jogadores que encerraram seus contratos após os estaduais, de comum acordo, né? Então, o Santos teria interesse em trazer dois ou três atletas, a gente sabe disso, mas, não é a mesma situação do começo do ano, onde no começo do ano, o Santos tinha de montar um time, então, estar sobre transfer ban com o Bustos, era muito pior, porque você não conseguia fazer nada, né? Então, eu não sei até que ponto o Marcelo Teixeira vai ter toda a pressa do mundo para resolver. Talvez ele leve mais um pouco para ter mais propostas na mão, né? Porque sabe-se o quê? Sabe-se que eventualmente vêm propostas da Itália, eventualmente fala-se em Fiorentina, fala-se em clubes assim, em Portugal, que o Sporting estaria para apresentar uma proposta também, né? Então, fora os times brasileiros, onde disse que, segundo o o Roger falou aqui, o City da Shopee, também conhecido como Bahia, isso, eu acho, mas que o Bahia, por intermédio do Grupo City, faria uma proposta de 6 milhões de euros, e o Atlético Mineiro, não sei de onde o Atlético Mineiro vai tirar dinheiro, né? Provavelmente vai ser do bolso dos meninos, né? tira do caixa da CNN, né? Tira do caixa da CNN ou da Rádio Tatiaia e bota no, ou da MRV, e bota lá no Atlético para pagar o Joaquim, porque é só afim, com o Atlético não tem dinheiro, né? Enfim, né? É uma coisa muito complicada, o Santos, o Rueda, no ano passado, ele conseguiu, quer dizer, além de levar o time ao rebaixamento, ele conseguiu meter os pés pelas mãos na área financeira, cara, e tudo que foi, ele literalmente chutou o balde. Impressionante isso, cara, coisa de louco, né? Passou dois anos de austeridade para chegar no terceiro e, né? Quando viu que a vaca estava atolada no brejo, fez o que fez, né? Fez o que fez, né? Olha, eu vou te falar, viu? É muito aterrador, é, é muito aterrador, né? E é isso, né? Onde estão os milionários santistas? Então, Roja, milionário, só é milionário porque sabe fazer negócio. O cara não vai botar dinheiro à toa no clube. Por que que o Paulo Nobre pôs 150 milhões em 2018? 14, né? Pra tirar o Palmeiras do atoleiro. Por que ele fez isso? Porque aí o presidente ele controlava as contas. Por que que o Rueda, que fez o que fez, botou, tirou os 20 milhões dele do, que eram relativos ao transferman do Hamburgo que ele tinha quitado? Por que que ele fez isso? porque ele sabia que ele não ia mais controlar o caixa. Sabia que ele ia receber. O Paulo Nobre, no Palmeiras, pôs dinheiro porque ele controlava, deu um, fez a juros subsidiado, ok, mas ele tava lá, ele sabia que ele queria receber. De todos os recebimentos que ele ia ter, ele ia chegar e falar assim, bom, tem que pagar alguém, quem é que vai receber primeiro? É óbvio. Óbvio. E ele tinha uma visão de sucessão também. Então, é diferente. Só vai entrar dinheiro de gente, de torcedor do Santos, rico, se o Santos for um clube gerido como ele não é. Senão não vai ficar dinheiro nunca. Os caras vão botar e vão tirar. não vai ter jeito. Isso aí não é novo. O pai do Marcelo Teixeira, o Milton Teixeira, botou dinheiro no clube em 83 e trouxe Serginho, Chulapa, Paulo Isidoro, Dema, Camargo, trouxe uma penca, trouxe Toninho Oliveira, trouxe um monte de jogadores. O que ele fez quando ele saiu? negociou quem ele pôde e pegou o dinheiro de volta. Essa que é a verdade. Em 84, Santos, campeão paulista, na semana seguinte, Serginho no Corinthians, Paulo Isidoro foi embora. não é isso. Então, não adianta a gente ter ilusão de que milionário vai pôr dinheiro impunemente. Não tem essa. O cara vai pôr se tiver contrapartida e se ele souber que ele vai receber. Senão não vai. estamos com 473 espectadores simultâneos. Galera, isso está uma coisa de louco. Está uma coisa de louco. Olha, muito obrigado mesmo. A gente sabe que teve jogo do Brasil que a galera demorou para vir, para chegar. mas, olha, foi muito legal. Muito legal mesmo. Até agora, olha, muito legal. Eu vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. É isso. Estou me deixando emocionado, gente. Estou me deixando emocionado com essa audiência maravilhosa. Compartilha a live. Compartilha a live que eu vou ficar ainda mais emocionado com a audiência maravilhosa de vocês. Continua compartilhando, continua curtindo através do Twitter. Se não der, vem aqui no YouTube e curte que é importante o seu like. O YouTube está passando por uma reformulação e a gente está procurando entender algumas coisas, assim como outros canais também. Então, a sua ajuda é importantíssima. Ok? Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho, sair dos assuntos chatos e voltar aqui para um ponto muito importante. vamos falar de mais um assunto chato só. A W Torre está negociando, Alex, vamos colocar assim, uma empresa chamada Revé e é comandada pelo ex-diretor financeiro da W Torre junto com a REAG Investimentos estão comprando a dívida da W Torre no Banco do Brasil. Qual é o objetivo? Compram a dívida da W Torre lá por um valor menor do que ela tem, do que o Banco cobra, entram em acordo com a W Torre, parcelando essa dívida e embutindo o seu ganho e assumem a operação do Allianz Parque. A W Torre volta a focar. Chegamos a 500 espectadores simultâneos. Aê, galera! Boa, boa! Vamos, vamos, vamos que vamos! A W Torre, então, e aí eu vou colocar aqui tudo direitinho, explicar tudo direitinho para vocês porque eu expliquei isso no Twitter hoje, galera. Eu expliquei isso para quem não sabe, quem não acompanha. Eu expliquei isso tudo no Twitter hoje, né? Na verdade, isso vem de uma notidão, de uma nota que foi publicada pelo Lauro Jardim, Lauro Jardim, que é colunista do O Globo, tá? Ele que publicou essa informação. Depois, o Metrópolis complementou e eu, particularmente, também fiz algumas apurações, já estou fazendo algumas outras, espero em breve ter novidades para falar para vocês, tá? Mas o que acontece, só para a gente ter claro aqui, com informações de Lauro Jardim e Metrópolis. A Revé, em parceria com a REAG Investimentos, negocia a compra da dívida WTorre com o Banco do Brasil referente ao Allianz Parque. Como seria isso? Basicamente, a Revé ficaria com a dívida por um valor, ou revi, né? O que é que vai falar? Revi. Enfim. Ficaria com a dívida por um valor bem menor do que o cobrado originalmente pelo Banco e a executaria. De que forma? Fazendo um acordo com a WTorre de pagamento parcelado com o ganho dela, Revé, embutido na transação. De quebra, assumiria a operação do Allianz. O que isso significa? Na prática, aparentemente, a WTorre sairia da gestão de arenas. A empresa da WTorre chama-se Real Arenas. Encampada pela Revé. A Revé, todavia, não ficaria por aí. Tanto que ela negocia com a OAS a compra da Arena das Dunas e a Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio. Luiz Davantel, que é o diretor-geral da Revé, é profundo conhecedor do mercado, pois foi diretor financeiro da plática WTorre, sendo um dos cabeças do projeto do Allianz. No que isso impactaria a Nova Vila e as negociações com o Santos? Em princípio, entraria um terceiro elemento. A WTorre cuidaria da construção e a Revé da gestão, eventualmente, usando a REAG, que é a sua parceira na compra da dívida do Banco do Brasil, como parceiro para financiar a obra. Teremos de acompanhar o desenrolar das negociações dos próximos dias, pois aí sim será possível confirmar o desfecho desse embrólio e talvez apurar alguma alteração na engenharia financeira da Nova Vila. a conferir. Então, essa informação, a WTorre, então, está em negociações e talvez ela saia do negócio de gestão de arenas e fique somente com a construção, tendo, então, a gestão assumida pela Revé. Você quer falar alguma coisa disso, Vieira? Não, não, a gente só espera que seja tomada aí. Em negócio, nada é de graça. A gente sabe muito bem como é que funciona. Nada é de graça. Ninguém vai colocar nada à toa. Nesse momento, como você bem destacou, o que muda é a entrada desse terceiro elemento e assim como na Arena do Palmeiras, por exemplo, a WTorre deixaria de ser a gestora financeira, não é isso? E seria somente a administrativa. Seria um pouco diferente. Vamos ver aí exatamente com o desenrolar dos meses, vamos ver se ainda esse ano começam as obras, mas vamos ver no que isso, de fato, mais para frente vai impactar na nova vila. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei, mas só para você entender aí, Luz Carlos. Você fala, ah, suplici, o Milton Neves, o Alckmin, o Dória, 50 milhões de cada um dá 200 milhões. Bom, o suplici não tem esse dinheiro. Nem em sombra. Dos outros três, um deles que você citou aí foi pedido para ele ajuda quando o Pelé estava doente. Pergunta se ele deu dinheiro. Então, só isso que eu queria dizer. Fala assim, não contem com dinheiro de ninguém. não contem. Não contem. É isso que eu tenho para falar nessa questão de dinheiro aí. Esqueçam. Falando agora do último assunto, também vou recorrer ao meu Twitter, porque é a questão de quem for ao jogo amanhã, o clube mandou por e-mail a quem comprou o ingresso, o clube mandou por e-mail, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Lá vou eu mais uma vez. Vamos começar aqui, compartilhar. Vamos lá. O clube mandou por e-mail as instruções para quem comprou o ingresso, tá? Então, eu vou ler as instruções aqui do clube, tá? E vou vou explicar para vocês aqui o que eles estão falando. Farinha. Então, a primeira coisa. Oi, fale. Antes de você começar, tá? Só aqui dar um comentário aqui para os nossos telespectadores, tá? Galera, eu vou ter que dar uma saída agora, certo? Estamos aqui com um pouco mais de uma hora de live e uma audiência maravilhosa. 571 espectadores simultâneos. Quase 600, cara, muito bacana. Quase 600, cara. Tá muito legal esse retorno que a gente tá tendo, né? Via Twitter, via YouTube, em todas as plataformas, inclusive, tá? E agora, né, o Farinha vai passar exatamente um ponto muito importante para você que vai se deslocar até a Neuquímica Arena, como, né, o clube também dispõe esse material, o Farinha também vai pontuar para vocês, tá? Mas antes de sair, eu queria, claro, não posso deixar de dar o meu palpite para o jogo de amanhã, né? Então, vamos lá. Se, 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 amanhã o Santos jogar como vem nos últimos cinco jogos, Bragantino 2, Santos 1, se amanhã o Santos nos surpreender com os Piratas do Carilli, vamos de Santos 2, Bragantino 1, certo? Vamos ver, né, como vai ser o desenrolar nesse jogo de amanhã, torçamos, torcemos aí para uma vitória do Peixão, classificação para uma final que seria aí maravilhosa, certo? Então, tá aí o meu palpite, inclusive, já vai preparando o seu também e logo, logo, Farinha também vai perguntar aqui para vocês e vai dar o palpite dele e fiquem ligados aí também em relação a como chegar na Neoquímica Arena e em cada ponto para você que nunca foi ou para você que pouco vai saber e ficar tranquilo, tá certo? Valeu. Valeu, Farinha, valeu, galera. Muito obrigado pela audiência, e aí, quinta-feira, estamos de volta por aqui, amanhã também tem live e aí, como vocês já sabem, todos os dias. Um grande abraço, valeu, galera. Então, vamos lá, voltando aqui a apresentação, então, passo a passo, tá? Para quem não sabe, então, vamos lá. Primeira coisa, acesse o Sócio Rei e faça o seu login. Aí, você tem uma aba ali, quando você faz o login, abaixo ali na minha conta, que é adquirir ingresso. Você clica nela, vai abrir uma outra tela, nessa outra tela, vai abrir ali adquirir ingresso novamente. clica de novo ali, tá? Clica de novo ali. Aí, vocês veem aqui, clique ali, tem três linhas no lado esquerdo superior da tela, isso tudo pode ser feito pelo celular. E é para ser feito pelo celular que eu vou explicar depois o porquê no final. Tem aqui os três risquinhos, aqui. Vocês cliquem nesses três risquinhos, vai abrir aqui essa barra de navegação, vocês clicam em meus pedidos. Clicar em meus pedidos, vai abrir uma outra tela e tem aqui, tem imagem do jogo aqui e tal, cliquem em e-ticket. Clicaram em e-ticket, vai aparecer esta informação aqui. Certo? Vocês estão vendo aqui. Quando tem essa informação aí, do e-ticket, vocês tiram um print e guardam no celular. Esse print, esse QR Code que aparece aqui em cima, é o código que será utilizado para acessar o estádio. Eu fiz até mais que isso. Eu fiz, eu tirei o print dessa tela e tirei o print especificamente só do QR Code para ele ficar ampliado, para chegar na hora ter mais facilidade de leitura. Então, eu recomendo vocês também fazerem isso. Fora isso, é sempre bom levar a carteirinha. Estamos chegando a 600, hein, galera? 597 espectadores simultâneos. Vamos que vamos. Levem a carteirinha de sócio e levem o pedido impresso também. Ou o print dele no celular. Isso é muito importante para que vocês tenham todos os argumentos caso haja algum problema nas católicas. Chegamos a 600 espectadores simultâneos. Galera, vocês realmente estão ajudando a gente demais. Nesse momento que a gente está trabalhando em múltiplas plataformas, muito bacana, muito obrigado mesmo. Então, assim, levem isso que eu estou falando. Esse print do e-ticket, o print do pedido também, que foi por e-mail, e levem a carteirinha de sócio. Sempre é importante ter essas três coisas caso haja algum problema no acesso, caso haja algum problema com uma catraca. Outra coisa é importante. Dependendo do setor em que você for ficar, se for no leste ou no oeste, você tem que escolher uma, é recomendável você escolher uma estação de metrô diferente para descer. quem vai descer no setor, quem vai sentar no setor oeste, superior ou inferior, pouco importa, deve descer na estação Arthur Alvim. Quem for para o setor leste, que é o meu caso, por exemplo, seja superior ou inferior, deve descer na estação Corinthians e Itaquera, que é a última da linha 3 vermelha do metrô. Você pode, se você vem do interior, vem da Baixada, você pode escolher algumas estações de metrô não tão próximas, pode escolher outras, pode escolher Tietê, pode escolher Jabaquara, pode escolher outras estações, dependendo da sua conveniência, para deixar o carro estacionado. É muito importante você estacionar o carro e chegar lá de metrô preferencialmente, por quê? Porque estacionamento é caro, tem trânsito, vai ter acúmulo de trânsito naquele momento, vai ter muita gente chegando em cima da hora, porque é dia de trabalho, então, é um dia, tem muita gente que sai do trabalho seis horas, seis e meia até e vai correndo para o estádio. Então, já viu, para isso, é muito complicado você querer chegar de carro até lá. Lembrando, inclusive, que em muitas cidades do interior, quinta-feira já é feriado, quinta-feira é ponto facultativo, inclusive. o que acontece? O trânsito na quarta-feira por conta do feriado de Páscoa já se intensifica, tem escolas que não tem aula quinta-feira, por exemplo. Então, sugestão, sugestão, cheguem de metrô, tá? Vão de, é de metrô, vem do interior, vem da, vem da baixada, cheguem de carro, estacionem em algum shopping que tem estacionamento 24 horas, né? Então, você tem, você pode deixar o carro no Jabaquara, pode deixar o carro no terminal rodoviário Tietê, por exemplo, que tem estacionamento, né? Você não precisa chegar tão perto lá do estádio, tá? Então, vejam, outra coisa importante, acompanhem pelo Waze, o que não deixem de ter o Waze sempre acionado para saberem os problemas de trânsito, acidentes, problemas com, com, acúmulo de veículos mesmo, que trajetos o Waze está sugerindo, por quê? Para evitar chegar em cima da hora, tá? Então, assim, muito importante, para quem chega, então, para quem chega e quer deixar o carro no Jabaquara, por exemplo, vai pegar a linha azul, linha 1, azul, na Sé, vai até a Sé, na Sé, faz a baldeação para a linha 3 vermelha e vai tomar o trem em direção a Corinthians e Itaquera. E ficar na arquibancada, se for para a arquibancada oeste, desce natural vim, se for para leste, desce na Corinthians e Itaquera. só para entender, quem vem do interior e eventualmente quer deixar o carro no terminal, rodovete ET ou em algum outro lugar ou em outra estação, tem que verificar especificamente que linha está pegando, tá? Para evitar e principalmente para saber se vai dar tempo de voltar, se não tem problema com o horário de estacionamento, é muito importante, gente, é muito importante vocês terem esse cuidado para não terem os sobressaltos nem na ida e muito menos na volta. Outra coisa importante, quem pensa em estacionar no shopping metrô Itaquera, o shopping ele cobra mais caro a partir das 17h30 o estacionamento para quem vai para o jogo. Não pense que você vai pagar preço de estacionamento de shopping, você vai pagar preço de estacionamento de jogo, pelo que eu soube por volta de 70 reais. Quem quiser estacionar no estádio, já aviso, é 140 reais o estacionamento. não tem moleza. 140 reais. Tá? Então, assim, é muito importante vocês terem meses planejarem para evitar justamente ter que pagar muita grana ou então ficarem presos no trânsito desnecessariamente. eu recomendo para que quem venha de Santos ou da Baixada ou do interior deixem em shoppings ou em metrôs mais afastados que tem o estacionamento que funciona em 24 horas como o terminal rodoviário Tietê, por exemplo, como Jabaquara e aí vocês podem ir de metrô e evitam o perrengue. Tá? Isso é muito importante. Tá? Muito importante. É isso, galera. Acho que essas eram todas as informações que eu tinha para passar para vocês do acesso ao estádio. Reiterando, levem sempre o e-ticket que é esse que está aí que vocês já dei o passo a passo aqui. Posso recapitular se for o caso para que quem está chegando agora que eu vi que tem gente chegando agora. Só recapitulando o passo a passo. Tá? Passo a passo. Acesse o Sócio Rei e faça o seu login. Clique em adquirir ingresso na barra de navegação. Vai abrir essa tela aqui, essa outra tela. Clique novamente aqui em adquirir ingresso. Tá? Aí depois você vai clicar aqui em cima vai abrir essa tela, você vai clicar nesses três riscos aqui e vai abrir esse menu aqui, tá? Onde tem com a barra de navegação onde tem aqui meus pedidos. Clique em meus pedidos. Vai abrir a tela de e-ticket. Clique no botão e-ticket. Entrou aqui, tá o seu e-ticket. Tire um print e guarde no celular. Se é possível, recorte-se QR Code aqui também, tire dois prints. Um toy ticket completo e um onde você recorta e fica só com o QR Code. Pra quê? Pra você na hora de chegar na catraca você conseguir ampliá-lo e dar boa leitura e não ter problema de acesso. Fora isso, levem também o pedido, o pedido, tá? O pedido é muito importante, né? e a carteirinha de sócio, tá? O Fabiano Reis tá entrando aqui, né? Exatamente. É pelo celular. Pelo celular. Exatamente pelo celular. Pelo desktop não dá certo, tá? Tem que ser sempre pelo celular, tá? É isso, galera. 656 espectadores simultâneos. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência, né? A gente tá numa fase aí de afirmar o novo horário aí das 17, das 19 e 15, 19 e 30. Não é fácil a gente conseguir isso. Estamos conseguindo graças a Deus, graças ao trabalho, claro, mas ao apoio de vocês, porque sem isso a gente não não conseguiria, né? Tá sendo muito legal esse apoio, essa possibilidade de trabalhar um novo horário e ver esse apoio, ver que vocês estão vindo conosco, né? Muito bacana mesmo, Atingimos agora 661 espectadores simultâneos, né? É muito legal mesmo, né? E o que eu queria dizer é que todo esse processo de cuidado com o acesso no estádio é fundamental para evitar perrengue. Ligam essas instruções, se vocês fizerem isso, vocês vão ter todas as condições de entrarem lá sem terem problemas, tá? Finalizando, eu vou deixar o meu palpite para o jogo. Olha o meu palpite para o jogo. 2 a 1 Santos exatamente como o Vieira fez, pensando que os piratas do Carilli amanhã vão ter uma atuação com mais intensidade, mais marcação, mais pressão em cima do Bragantino e contando também com o fato do Bragantino não ser exatamente um time afeito a decisões. A gente viu isso no jogo contra o Botafogo que o Bragantino sentiu a decisão. Então, isso foi, isso é muito importante frisar. O Santos tem a chance de vencer como um time que tem jogadores capazes de decidirem, de decidirem, mas fora isso tem um Bragantino que a gente sabe que sente um pouco mais. Normal. É um time ainda que está se afirmando nessa posição de um time que disputa grandes competições com chance de vencer. Lembrando que o Bragantino do passado que chegou a ser campeão paulista foi o Bragantino do Varane em Luxemburgo que foi campeão paulista em 1990 e foi vice-campeão brasileiro em 1991 com um treinador diferente. Era o Carlos Alberto Parreira o treinador do Bragantino que foi vice-campeão brasileiro em 1991 perdendo a final para o São Paulo então dirigido por Tele Santana. Então acho que o que o Santos se conseguir realmente marcar de forma mais compacta linhas mais próximas e botar mais pressão nessa marcação e mais velocidade o Santos tem condições sim tem jogadores para vencer o Bragantino embora o Bragantino seja hoje um time mais organizado e melhor do que o Santos. O Roger está falando aqui que vai de 1 a 0 e está bom o Luiz Carlos está perdendo sobre a premiação do Paulista eu não estou com essa informação em mãos eu te trago depois deixa eu ver quem mais aqui o Luiz Carlos mais 5 minutos chega a 700 está em 671 já estamos com 671 espectadores simultâneos olha muito legal mesmo então assim eu vou para o jogo mais uma vez vou estar lá presente vou estar lá com a minha expectativa sempre em alta de que o Santos vença de que o Santos faça a sua faça mais uma grande atuação quando a gente bate o nosso recorde com 676 agora para 677 espectadores simultâneos galera vocês estão realmente olha não sei nem o que dizer para agradecer tá muito legal isso queria realmente reforçar o meu agradecimento e o do blog Sou Santista essa força que vocês estão dando lembrando que se possível entre lá no youtube inscreva-se no canal ative o sino das notificações deixe o seu like se não estiver lá no youtube está no twitter manda o like pelo twitter dê a sua audiência compartilhe a live se está no facebook a mesma coisa entre lá dê o like isso tudo ajuda a gente a monetizar nas diferentes plataformas é claro que tem algumas que a gente monetiza outras não mas o mais importante agora é a gente ter esse apoio de vocês para que a gente consiga exatamente ter uma ter uma uma presença em todas as plataformas de forma que a gente possa fazer o blog Sou Santista crescer cada vez mais isso graças a Deus vocês estão nos ajudando muitíssimo com a audiência de vocês com o apoio de vocês que é imprescindível para nós tá a gente não saberia ou não teria como fazer esse trabalho todo sem o apoio de vocês ok galera chegamos a 680 espectadores simultâneos valeu bom jogo para nós amanhã que todos nós tenhamos uma uma grande uma uma vitória como um prêmio por tudo isso que a gente tem passado nos últimos tempos com o Santos acho que a gente o mais importante de todo esse processo é a recuperação da autoestima a gente sabe que tem muito trabalho para ser feito para o Santos se recuperar e ser aquilo que a gente quer mas o mais importante agora é recuperar a nossa autoestima é mostrar que o Santos apesar de de tudo é o brasileiro mais famoso do mundo é o clube com mais que mais representa o futebol brasileiro que representa a essência desse futebol e a gente não pode a gente não vai abrir mão disso nunca o Santos é o nosso amor o Santos é aquilo é a vida de todos nós a gente não abre mão disso não vai abrir mão de jeito nenhum então estar amanhã em Itaquera dando força para o time estando na na TV no rádio no YouTube onde for apoiando é muito importante e que venha essa vitória porque todos nós merecemos muito ok valeu galera obrigado boa noite até a próxima amanhã teremos live Fabiano depois você avisa se a gente vai ter live amanhã de pós-jogo ou pré-jogo eu não estou sabendo ainda como é que vai ser essa situação a gente vai estar em Itaquera eu e o Fabiano estaremos lá eu o Fabiano o o Frade o Newton até agora são esses que eu sei que vão que vão estar lá então a gente vai estar em peso amanhã provavelmente a gente vai fazer um vídeo de pós-jogo acho que vai ser isso que a gente vai conseguir fazer porque vai ter muita gente vão estar muito esfalcados mas é isso galera valeu obrigado boa noite bom jogo para nós até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso?